E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. Conta 3 segundos, né? Vamos lá. Ah, tudo bem, não é tão grave, senão. Tem coisas muito piores no xadrez online, né? Do que o cara ficar fazendo hora extra. Extra? Tudo certo. Vou fazer o colizinho, né? Dá preguiça aqui. Sistema colhe da preguiça. Sistema colhe da preguiça. O sistema colhe da preguiça. Opa! Fechar aqui. Fechar aqui. Sistema colhe da preguiça. Cutucar ali o cavalito. Defender aqui. Essa posição aqui eu tenho que melhorar ela. Não é muito legal fazer isso que eu tô fazendo. Ah, você é a vida, né? Ele vai sacrificar pra ter o cheque? Vai, né? Então a gente toma aqui. Vai, sacrifica aí. Se é o Mikhail Tal. Jogador de Índia do Rei sempre... Aí, ó. Sabia! Eu sabia, Xará! Me fala um jogador de Índia do Rei que não iria fazer um sacrifício desse aí. Farão sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá, agora eu tenho que defender esse cavalito. Defender assim, né? Forçado também, né? Beleza. Posso jogar Rei D2. Passar a torre. E organizar minha casinha, né? Rei D2 sem medo. Pode? Pode, né? Tudo bloqueado. Depois torre é 1. Tá tranquilo a princípio aqui. Agora esse aqui. Pra passar a torre. Agora esse. Pressionando o Bispo. Dependendo do que ele fizer, rola um descobertaço aqui, né? Agora eu acho... Victor. Victor Gen 2021. Você tá se achando o Mikhail Tal, né? Mas você não passa de um capi, né? Ah! Pera aí. Cavalo por G5. Ah! Tem um golpe aqui. Malandro. Malandro você. Tá. Sai do seu golpe. Reforcei a ideia. Quer dizer... Vou tirar o Rei pra cá, vai. Acho que é mais prudente. Esconder o monarca. Ele vai jogar 4. Vou tomar esse pião. Ou B4 também, né? Vou tirar o Rei. Pronto. Agora nós temos escolhas aqui, interessantes. Cavalo por E5, Bispo por E2. Tá, pera aí. Aqui agora eu tenho que fazer cálculos. Cálculos vetoriais com geometria analítica. Tá, eu vou jogar esse pra criar mais uma pressãozinha ali de leve. Posso até tirar o cavalo aqui, né? Dependendo da situação. Tá boa essa posição. Me gusta. Cavalo G5 é uma ameaça, não é? Não. Você não vai fuçar pro lar de cá, não. Posso tomar lá, né, bonitão? Mas eu vou tirar o meu Bispo aqui. Tá de boa. Tá de buenas. Tá, vamos tomar esse pião que eu não sei... What's the problem here? Realmente eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Só tô enchendo minha pança de peça. E aí, o que que você vai fazer agora, filhote? Pime. Qual é o seu ataque de riso? Ah! Vamos jogar esse. Vamos tomar esse cavalito e vamos jogar... Opa! Ah! Ele quer jogar esse. Entendi. Vamos defender. Vamos tirar meu cavalo, que tá defendido, diga-se passagem. Tudo tranquilo no reino da Dinamarca. Ué! Ele entregou aqui, como que é isso? Se eu tomar... Ah! Eu entendi a ideia dele. Tá bom. Mas se eu jogar um lance... Deixa eu ver. Se eu tomar, ele toma e vai me dar mate depois, né? Tá. Isso é fácil de ver. Tá. Mas e se eu defender assim, por exemplo? What's the business? Hã? Vai ter que tirar a torre agora. Ou você vai insistir a torrezinha ficar aí? Ah! Ele vai passar outra torre, né? Pra fazer um ataque de nádegas. É o famoso ataque nádegal. Vocês conhecem o ataque nádegal? É o ataque com as nádegas. Vai lá. Faça o seu ataque nádegal. Ai, que canseira. Esses caras do ataque nádegal. Ui! O ataque nádegal dele continua. Ameaçou alguma coisa? Não, né? Então, eu vou ameaçar, se você me permite. Você não ameaçou nada, ameaçou? Ah, se ele tomar, pá, pim, pum, pam, não tem nada. Eu vou pro mate aqui, se você me permitir. Se isso não for... Ah, filhote, filhote. Isso aqui você não vai escapar nunca, né? Não tem a menor chance de você escapar disso aqui, né? Olha o duplo. Be careful. Tá, se eu tomar em F4, qual é o cheque que ele vai me dar? Eu vou tomar assim, melhor, né? Não, peraí. Eu vou dar mais um chequinho. Ah, entendi. Agora eu vou ameaçar a mate. Qual é o milagre que ele vai dar? Olha, o jogador de india do rei sendo espancado é uma delícia. Adoro espancar esses caras. Adoro. Inclusive, principalmente aqueles que acham que... Que só... Que duplinho gostoso. Não abandona, não. Eu posso dar mate ou eu posso tomar a dama? É claro que eu vou tomar a dama, né? Você acha que eu vou dar mate em F8? Uma daminha suculenta dessa? Ah, ele abandonou. Que pena. Não, não vou dar mate e acabar com a graça, né? Tipo, eu tenho o dama F8 mate aqui. Mas pra quê acabar com a partida? Cavalo D3 é... Apetitoso, né? Olha que posição linda. Essa posição... Agora deixa eu ver se o sacrifício do cara é minimamente lógico. Eu acho que não. É tão bom ganhar desses caras. Que acham que é o tal. Mas não passam de um marreco. O cara sacrificou lá. Será que tá certo? Pode ser que esteja certo. Mas vamos ver. É, o computador... Né... Ele é assim. O computador aceita... Aceita com uma possibilidade. E aqui tinha que ser... Dama H3. É, o computador fala assim... Pode ir lá, marreco. Sacrifica. Mas tá furado. Aí depois... Ficou tudo furado, né? Talvez ele tinha G5 aqui antes, né? Pra jogar G4. Mas aí cavalo é 1. É, não. Tá dando 1.20. É, tá furado. Sacrifício de risco. Totalmente furado. Totalmente furado. É. É o ataque na degal, né? Depois... A posição só vai aumentando a vantagem. Mas o cara é criativo, pelo menos, né? Na arte da capivarice. Criativo na arte da capivarice. Eu não posso tomar a torre, né? Claro. Caiu G4. Aí aqui a gente inicia o processo de... É... Como é que fala? É... Como é que fala? Tempo extra, não é? Eu tava falando agora. É... Hora extra. O processo de hora extra aqui do cidadão, né? Tchau. Tchau.